Hoje eu vou te ensinar a fazer uma tubulação de água quente com um tubo de CPVC Aquaterme da Tigre. Bora para o vídeo? Vamos utilizar o T-Misturador, dois registros de pressão, um conector macho com rosca, uma curva longa, nunca utilize o cotovelo, fita veda rosca Tigre, dois registros de gaveta. A solução limpadora você vai utilizar só no cano PVC marrom, no CPVC Aquaterme Tigre não precisa. Vamos utilizar a cola CPVC da Tigre. Inicie aplicando a fita veda rosca, depois rosquei o registro no T-Misturador. Aqui está pronto, já colocamos o T-Misturador com os registros de pressão. Faça a medição, aqui vai ser 4 cm o tubo para nós unir o T com a curva. Marque no CPVC Aquaterme da Tigre, corte com a serrinha. Cortamos, eliminamos as rebarbas, agora passe a cola primeiramente na conexão, de maneira que não venha sujar as bordas. Passe depois no tubo, sem excesso. Vamos fazer a união. Segure por 30 segundos. Aqui já está pronta essa parte, vamos colocar agora o tubo do chuveiro. Já coloquei a saída do chuveiro aqui em cima. Lado esquerdo, água quente. Lado direito, água fria. Passe o adesivo CPVC dentro da conexão do T-Misturador. Logo em seguida, no tubo CPVC Aquaterme da Tigre. Mesma coisa, vamos soldar e segurar por 30 segundos. Depois só dê sequência na montagem. Lembrando que quando a coisa esquenta, é melhor ficar tranquilo, porque Aquaterme é só da Tigre. Agora é só tirar o nível para nós cortar e colocar o registro de gaveta, na altura de 1,80. Tudo preparado? Aqui está o nosso registro de gaveta. Onde água quente, utilizamos as conexões CPVC Aquaterme da Tigre. Do lado direito, vamos utilizar o cano marrom PVC. Esse você tem que usar outro adesivo, o adesivo para PVC. Aqui deixei essa tubulação de segurança, para caso volte água quente na tubulação. Passe a fita veda rosca na conexão macho. Ela suporta até 250 graus de temperatura. Rosqueie no registro de gaveta. Até o registro de gaveta, você vai utilizar o CPVC Aquaterme da Tigre, por segurança. Para frente do registro de gaveta, o tubo marrom PVC normal. Segure aqui, 30 segundos e limpe o excesso de cola. Vamos agora fazer a fixação do registro de gaveta do lado de água quente, no tubo de CPVC. Certo? Você viu como foi fácil instalar a tubulação de água quente para o seu chuveiro? Qualquer um pode fazer e usa poucas ferramentas. Agora você vai ver como ficou o resultado. Já finalizamos a nossa instalação com o tubo Aquaterme da Tigre, para deixar o banho mais quentinho. Só controlando a temperatura através aqui dos registros. O que nós fizemos? Fizemos aqui a tubulação da água quente, né? Instalamos. Usamos curva. Não é bom usar cotovelo. Aqui é água fria. Então, esse tubo marrom é o PVC. Colocamos os registros de gaveta, porque esses são os registros gerais. A medida que nós recomendamos a colocação do registro é 1,80. 1,80 do piso acabado. 1,80 certinho, você vai deixar do eixo. A altura aqui do registro de pressão, 1,10. Você tem que bater o nível. Aqui nós batemos o nível com o nível a laser. 1,10 o centro do seu registro de pressão. O chuveiro, 2,10. Então, aqui vai ser o chuveiro, 2,10. 1,80, os registros de gaveta, que é para nós. O dia que for fazer manutenção, você vai fechar esses registros. Aqui é simplesmente o registro de pressão para você controlar a temperatura aqui da água. Se você quer um banho mais quente, você vai abrir um pouco mais aqui o de água quente. Aí, se você quer temperar, deixar um pouco mais morna, abre um pouco mais o registro de água fria. Então, aqui vai ser uma instalação onde vai ter chuveiro alimentado pelo aquecedor, que vai estar em cima da casa, vai ter um boiler. Então, vai ser um chuveiro que vai trazer economia para a casa do cliente, porque não vai ser um chuveiro ligado à energia elétrica. Vai ser um chuveiro ligado à energia solar, a um aquecedor solar. Então, há inúmeros benefícios com a instalação utilizando o Aquaterna Tigre. Você vai ter um banho mais confortável, onde você vai controlar a temperatura simplesmente com os registros. Você vai economizar na sua conta de energia, porque o seu chuveiro não vai ser elétrico, ele vai ser com a água do aquecedor solar. Então, além desses benefícios, você também ganha tempo na instalação, porque qualquer um pode fazer, porque não usa quase nada de ferramenta. Você vai utilizar só uma serrinha, um paninho para você fazer a limpeza das conexões. Simplesmente isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o vídeo. Deixa o seu comentário aqui abaixo para nós saber o que você está achando do conteúdo. E compartilhe com seus amigos. Qual que é o próximo passo? O próximo passo aqui vai ser fixar esse cano com argamassa de cimento. Mas chumbar, depois vai vir um reboco, já vai estar finalizada a instalação. Um grande detalhe que você tem que se atentar na hora de chumbar os seus registros, você tem que estar com a mestra pronta para você regular aqui. Essas capinhas vermelhas, ela aqui quer dizer que é o mínimo onde você tem que encostar o seu reboco. Você não pode passar daqui. Então, é entre esse é o mínimo e esse é o máximo. É onde você tem que deixar. Eu sempre costumo deixar aqui no mínimo o reboco. Aí depois vai vir o revestimento cerâmico. Vai dar bem no meio. Aí vai dar certinho para colocar o acabamento. Então, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. No vídeo de hoje, eu queria trazer para você um passo a passo bem completo de como você vai poder montar a sua própria instalação sozinho com poucas ferramentas para água quente. Com os tubos Aquater. Beleza? Então, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!